Corporação Tarimba Após ler a matéria da Game Vício, Prata, o vampiro mais famoso dos games se afunda em um mar de fúria, resultando em mais um vídeo pistola. Segundo as mulheres, nós homens que jogamos videogame somos fracassados. Vamos lá, eu vou reagir a esse vídeo aqui da Raquel Gamer, já trouxe outros reacts, inclusive o nome do canal dela é Raquel Gamer, então dê uma passadinha lá, se você curte o conteúdo dela, principalmente ela é focada mais em Xbox, você dá uma passada lá e se você gostar, você se inscreve no canal dela lá. E vamos ver o que ela fala aqui, né, o título é Por que mulheres evitam namorar homens que jogam videogame? Inclusive eu já passei por uma situação dessa, onde uma amiga, a gente tem uma amizade colorida, ele mexe, ela joga essas indiretas, né. E aí eu só pergunto pra ela, o que você faz da vida, o que você faz da vida pra ganhar dinheiro? Eu falo bem, o meu vem dos games. Então eu falo pra ela, não é que é coisa de criança, é um hobby. Ela tem os hobbies dela, eu respeito, e eu falo pra ela, você tem que respeitar os meus. Tanto que parece que eu sou mais adulto do que ela na hora que a gente vai conversar. É o que eu falo, não adianta você falar que tem família, tem filhos, na hora de conversar, você é um cabeça de bagre. Ficar falando essas baboseiras. Eu já passei por isso, né. Inclusive, eu acho até bizarro as mulheres falarem isso, que elas tem um hobby tão escroto, a maioria, né, não são todas, obviamente. E eu sei que muitas vão discordar, principalmente as que jogam videogame, né, vão discordar dessa atrocidade. Por isso que às vezes eu tô, graças a Deus, de estar sozinho, cara. Mas vamos ver aqui o vídeo da Raquel Game, né, vamos ver se tem algum motivo e tal, vamos lá. Às vezes quando você acaba se relacionando com alguém, e essa pessoa acaba... Tá um pouquinho acelerado o vídeo, tá. ...com aquele hobby dela, deixando de estar com você, você pode ficar magoado. Eu acho que isso tem acontecido ao redor do mundo. Porque afinal de contas, o que eu mais tenho visto... Tá, uma coisa que eu nunca fiz foi deixar de estar com a mulher por causa de videogame. Nunca fiz isso, cara. Eu acho que a gente tem que saber separar as coisas. Pai, no momento que você tá num relacionamento, sério, não é igual eu, tenho amizade colorida aí com algumas aí. Eu tô falando de... Pô, relacionamento sério e tal, você tem que dedicar um tempo à pessoa. Aquele tempo, vamos supor, se você dedica, sei lá, 5 horas jogando videogame que nem eu, você vai tirar ali pelo menos metade pra estar com a pessoa. Entendeu? Você não pode, não tem como você dedicar o mesmo tempo. Cara, isso muda. Entendeu? Então o cara que faz isso, aí você é um completo imbecil, cara. Visto por aí, reclamações de mulheres, de uma forma geral, héteros, né, ou seja, que se relacionam amorosamente com homens, reclamando de que os homens estão jogando muito videogame e não estão dando atenção suficiente para elas. Mas será mesmo? Será mesmo que isso tá acontecendo ou que a pessoa tá exigindo demais ou simplesmente ela está fazendo de menos? Tem essa questão também. Oi, ação, Raquel, sejam muito bem-vindos ao canal. E antes de começar esse vídeo, eu quero deixar um par de recados pra vocês. Na verdade, são pedidos especiais. Por favor, deixe um like, se inscreve aqui no canal, que ajuda bastante a fortalecer Deixa um like lá. De ser impulsionado pro YouTube entregar pra mais pessoas. Já deixei o meu aqui. E se você tá procurando Game Pass, Playstation Card, Playstation Gift Card, Nintendo, jogos, fala com o pessoal da Very Hard Games, que é parceiro aqui no canal, o link tá aqui embaixo na descrição. Mas galera, eu não tô brincando, isso foi realmente uma enquete, uma pesquisa, eu não sei como se deu esse negócio, foi um tanto ponto obscuro, porque ela postou no Twitter dela e infelizmente eu não tenho mais acesso ao Twitter. Não tô usando VPN, enfim. Também não. Também não conseguindo acessar pra poder entender como surgiram as respostas dessa pergunta, o que é mais broxante de homens, quando você tá procurando um homem pra se relacionar, no caso, mulheres. No meu caso, não é por causa do tempo que eu dedico, né? Até mesmo com a... como dizer, com as ficantes e tal, às vezes é tipo assim, pô, liga pra conversar porque quer uma atenção, tá sozinha. Cara, eu paro de jogar, eu saio do jogo e fico no celular com a pessoa dando atenção, a gente marca de se encontrar, entendeu? Ou seja, até essas pessoas que não são namoradas, são mulheres ali fixas e tal, eu paro de fazer o que eu tô fazendo aqui no jogo, saio do jogo e dou atenção à pessoa total, entendeu? Só quando, sei lá, cara, sei lá, se eu realmente estiver chateado com alguma coisa, mas é exceção, entendeu? Então, acho que não é... é tipo assim, tem mulheres que realmente enxergam a gente jogar videogame como pessoas, homens infantis, fracassados mesmo, né? Ah, você passa o tempo todo, você não é um homem de verdade, né? E o mais bizarro é quando você começa ali, tipo, a mostrar coisas pra ela, tipo assim, você fazer algumas coisas que ela nunca viu você fazer na vida, dentro da casa, você vai visitar lá na casa dela, você começa a fazer uma coisa aqui e ali, ó, nossa, eu não sabia que você fazia isso. Nossa, você sabe fazer isso? Fala, é, você acha que uma pessoa que joga videogame não sabe fazer nada? Entendeu? Isso é a cabeça de bagre, entendeu? A minha pessoa é uma cabeça de bagre que pensa assim. Inaceitáveis, que são coisas pesadas mesmo, ao meu ver, como Raquel. E não está bem claro ali que as mulheres estão insatisfeitas com vocês, homens, que jogam videogame. E essa outra lista é colecionador de figures, né? Ou seja, de boneco. Vamos ver aqui. Jogar videogame. Colecionar action figures, que é os bonequinhos. Magic tracks, que é mágicas. Isso aqui não é daqui. Online, é o trolls online, que seriam os caras que gostam de fazer bullying online. Gumbling. Não sei. Build, molding, trains. A maioria das coisas, pelo que eu estou entendendo, não é muito aqui. Eu já fui muito criticado por colecionar card game. Jogar Magic ou Yu-Gi-Oh! Entendeu? No caso, Magic. O Yu-Gi-Oh! Só tive aquelas cartinhas falsificadas. O Magic realmente tinha as cartas originais. Então o pessoal vai lá, jogar jogo de cartinha, isso é coisa de criança. Eu ouvi muito isso. Funko Pop, coisas nesse sentido. Bom, eu faço pistol man, então eu sou errada duas vezes por ser mulher gamer, né? Por jogar jogo de game, por colecionar figurinhas e ser mulher. Então eu acerto o mais errado ainda. O terceiro é fazer truques de mágica. Tem algumas coisas nessa lista que não vão fazer tão sentido para a nossa cultura brasileira. Fazer mais pouco sentido para a cultura norte-americana. Nesse caso aqui, todas as vezes você te vê em filmes, e aí o cara faz truque de mágica, tira uma moedinha daqui e faz uma coisinha dali. Sério? Você mulher que acompanha o canal, você acha que isso aqui, o cara que faz truque de mágica, é algo que, pô, vai te afastar do cara? Caraca, velho. Vocês estão muito exigentes, hein? Tudo isso eu acho super legal, eu acho divertido, sim. Cara, tá numa festa, o cara vai te cantar, sei lá, faz uma brincadeirinha assim, sabe? Ou brinca com as crianças, te faz umas coisinhas com a mão e tal. Cara, eu acho legal, sim. Acho divertido. Não tem como, né, galera? Trollagem online. Bom, nós somos brasileiros, né? Brasileiro é o maior trollador da história que existe online, então, mais ainda. É quase como uma trollagem de leve, assim. Todo mundo pode fazer, obviamente, quando você passa do limite, como eu falei antes ainda. E em quinto lugar, aí realmente, eu acho muito grave, que é gambling. Que gambling, no caso, é fazer aposta, enfim, né? Ah, pô, eu não sabia o que que era. Troca de alguma esperança de dar sorte, né? Como isso pode ser menos grave do que jogar vejo alguém? Isso é muito grave, gente. Eu já vi famílias. Nunca... É... A minha própria... Nunca fiz aposta de nada, assim, né? Não gosto disso, não. Na família. Meu avô, por parte de mãe, ele gostava de gastar dinheiro nos cavalos. Houveram vários problemas financeiros na família da minha mãe por conta disso. Então, assim, não é legal isso. Isso não é legal. Isso é muito sério. E você ter, em quinto lugar, e antes de você ter truque de mágica, ser mais broxante do que apostar, você vai ver que isso não é muito normal. Mas pode ser menos. Isso que é montar três, né? Lá em casa dos meus pais. Meu pai adorava fazer isso. E eu confesso que eu achava muito maneiro. E três são muito maneiros. Contam uma história. Eu falei, eu quero dar um monte. Eu fazia um movimento. Porra, eu tinha ferrorama, eu tinha autorama. Pô, minha mãe corria pra trás de mim com chinelo pra me bater porque eu fazia a casa inteira. Eu tinha dois ferrorama. Então, já vi, era dobro do tamanho. Eu cobria a casa inteira com ferrorama. E aí, quando vinha lá algum parente visitar a gente, pisava, quebrava. Uma peça, eu começava a chorar. Eu era criança. Aí, meu pai brigava com a minha mãe. Que minha mãe brincava. Era um festival de confusão. Eu tive ferrorama. Ferrorama era maneiro. Em geral, o próximo é, realmente, acho que eu nunca vi no Brasil, que é taxidermy, que nada mais é que você se viste de verdade, que foram mortos, empalhados. E você tá na sua parede, você tem o tapete. Então, normalmente, a gente vê esse filme, né? Eu acho isso. Ah, isso é mais... Eu acho isso de um mal-toque horrível. Isso é mais normal lá fora. Eles são caçados, eles são estressados. E isso é um esporte, né? Um hobby tenebroso. Confesso que, assim, eu jamais me relacionaria com... Cara, mas isso é... Mas isso aí, Raquel, isso é muito comum nos Estados Unidos. Principalmente no interior, cara. Isso é muito comum lá. Então, não tem nem como julgar aqui, velho. A nossa cabeça é diferente da deles, com relação a isso. Tá descarregando o controle. Daqui a pouco eu troco o controle. Cara, olha o que as mulheres acham broxante. O cara... Mano, vocês são malucas. Vocês são... Tudo bem que isso é uma pesquisa americana. Não é necessariamente pra cá. Mas... Obviamente que eu não vou pra algum lugar. Se você for pra observar, se eu estou num parque, eu vejo pássaros brincando e se mexendo e conversando, eu paro e eu observo. Não é um hobby meu, mas eu já fiz isso algumas vezes. Na verdade, isso é bem interessante. E como vocês podem ver, é um tanto quanto contraditório, né? Essa lista aí. E ela mesma, depois de muito burburinho, tentou se redimir postando, falando algumas coisas. Uma coisa assim, eu concordo com ela, porque eu já vou falar com o português com vocês. E a outra, ela realmente postou que ela viu que ficou ruim pro lado dela. Em resumo, depois ela postou no Twitter falando que videogames trazem sedentarismo, consumo excessivos, fantasias de imoralidades fantasiosas. E trazem um efeito muito negativo pra vida real das pessoas que jogam videogame. Ela menciona ainda que quatro mulheres americanos de 18 a 50 anos jogam diariamente de uma a três horas por dia. E isso é muita coisa. E isso é... Isso é muita coisa, filho. Isso aí é o básico pra mim. Uma hora, mano, só se eu estiver muito doente. Cara, isso não faz mal jogar videogame. Nunca fez. Videogame é justamente pra você sair dessa realidade nojenta que a gente vive hoje em dia. Pra você fugir dessa realidade. É pra você se divertir. É pra você ser alguém que você na vida real não vai ser. É pra hoje em dia, ainda mais com a internet, você troca informações com os colegas caso você queira conversar na party. Tá lá trocando informações ou jogando junto até se for um jogo online. Então assim, cara, videogame já teve pesquisas comprovaram. Videogame ajuda. Desenvolve seu raciocínio rápido. Desenvolve seu reflexo. Você aprende novas línguas. E mais uma série de coisas que eu não vou lembrar aqui agora. Que parada essa de efeitos negativos, cara? Efeito negativo é... Você não ter responsabilidade. Você só querer jogar. Você não querer trabalhar. Você não querer ganhar dinheiro. Você não ter as responsabilidades. Ah, hoje mesmo, que acordei sete da manhã. Fui fazer compra. Cheguei. Fiz as coisas. Gravei o vídeo. Eu já tinha deixado o vídeo gravado, que foi o primeiro que eu liberei. Gravei o segundo. Tô gravando esse agora. Então eu não deixo de fazer as minhas coisas por causa de videogame. Quando eu começo a jogar videogame, é porque eu já fiz tudo o que eu tinha pra fazer. E claro, se surgir alguma coisa de importante pra fazer, eu paro e vou fazer aquilo. Ponto final. Então, cara, videogame não é... Cara, não é isso que a pessoa ali colocou. Bizarro isso aí, cara. Discordo 100% ali dessa... Lice. Sei lá esse sobrenome aí, velho. Ela acaba achando que é um problema sério que homens sérios, homens que têm algum tipo de responsabilidade, que são homens, não jogam videogame. E ela menciona também que jogos são negativos pra sociedade de uma forma geral, porque eles aumentam a ansiedade, o comportamento agressivo, a... Não, já tem pesquisa também que rebate isso aí. Não aumenta a agressividade coisíssima nenhuma. Isso é lero, lero. Não aumenta nada não. Mentira. A sensualização, ansiedade, dificuldade de você interagir socialmente, você tem dificuldade pra dormir, você tem dificuldade de ter pesadelos, tudo isso... Quê? Cara, eu nem sonho sobre essa casadeira. Eu só durmo, é tipo assim, fechei o olho e acordei. Eu nem lembro de sonho, cara. Eu nem sonho pra você ter ideia. Relacionado a gaming. Eu tô até agora esperando ela postar o link do estudo científico que fala tudo isso. Pois é, porque tem estudo científico que rebate tudo isso aí, Raquel. E ela continua, menciona, mulheres, perdão, são atraídas por homens que têm habilidades para proteger, para prover, para produzir e para procriar. Oh, mas, ué, vocês não procuram isso hoje em dia, né? Eu não tô generalizando, tá, mulheres? Mas a esmagadora maioria não quer saber de homem viril que vai te proteger, né, que vai estar ali do seu lado. Vocês querem os homens desconstruídos. Tenha certeza que o homem desconstruído vai te proteger muito. Se acontecer de um pitbull te atacar, se um outro cara partir pra dentro de você, se a sua casa for invadida, com certeza. O cara desconstruído vai te proteger pra caramba, pô. Não vai ser o cara viril que vai entrar na frente ali pra te proteger. Pode ter certeza. Hóveis que ilustram essas habilidades são atrativas para as mulheres. Hóveis que não ilustram essas habilidades não são pra mim. Jogar de game é um hobbie, interessante. E eu não me incomodo nem um pouco de ter um relacionamento com uma pessoa, com um homem que joga de game. Obviamente que desde que ele, né, tenha que fazer as coisas comigo com um relacionamento. Fazer as coisas como um casal. Não, como um todo. Não é só casal. É, ó, tem suas prioridades. Sua e aí do casal. Tem as coisas de casa. Tem as coisas da rua. Porque às vezes você não consegue resolver tudo de um celular. Aí você tem que ir lá resolver o problema. Às vezes você tem que ir no banco. Às vezes você tem que ir no mercado. Como eu fui hoje. Às vezes você tem que ir numa lotérica. Porque às vezes pelo celular não dá. Você tem que estar ali de forma presencial. Não sei se é assim que se fala, mas tá lá presente. Então, tipo assim, tem as responsabilidades. E, cara, quando você tem responsabilidades, você tem que deixar o videogame por último. Videogame é diversão. Sempre foi, sempre será. Entendeu? Sempre será. Eu aprendi assim. Entendeu? Pois é. São habilidades. Não hobbies. Habilidades são uma coisa. Hobbies são outras. Eu acho que ela confundiu aqui muito forte isso. Você tem direito de ter hobbies. Sim, cara. Pelo amor de Deus, tenha hobbies. Tá? Essa moça só quer alguém para bancar a vida dela. Essa pessoa, ela não consegue entender que muitas dessas pessoas que jogam videogame, como falhenses, estressam. Então, tiram aquele peso do dia a dia estressante. Ou de uma situação que ela tá... E mesmo quando você se estressa no videogame, você descarrega a raiva ali no jogo. Você não vai descarregar a raiva nas pessoas. É para isso que o videogame serve. É para isso que qualquer hobby serve. Entendeu? Seja você jogar uma bola. Seja você jogar um card game, como eu mencionei mesmo, que eu gosto muito. Talvez eu volte, né? Porque eu vendi todas as minhas cartas. Fiquei com vontade de montar uns dois ou três comandos. É só para brincar de vez em quando. No médico. Eu sinto saudade. Entendeu? Principalmente de estar com as pessoas, né? Que dizem que quem joga videogame não socializa, né? Oh, meu Deus, não. Enfim. Então, assim, cara, hobby é importante. Até para você ter uma saúde mental. O que essa menina falou ali, ela quer um pau mandado. O que é isso que ela quer? Ela quer um pau mandado. Um robô que só atenda às vontades dela. Está vivendo e consegue algumas horinhas do dia dela ali, cara, se desestressar dos problemas da vida. É para isso que eu vou avançar. Mas eu concordo com ela no sentido de que tudo que você faz e você use maior parte do seu tempo para fazer isso é ruim. Sim. Tudo em demasia é ruim. O ideal é a gente achar equilíbrio em tudo de nossas vidas. E isso serve também para jogar vídeo a vídeo. E ela mencionar que o videogame traz todos os efeitos negativos? É, não. Não é bem assim, né? Porque sempre tentam colocar a violência da sociedade no videogame. Ah, mas há 50 anos atrás, há 70 anos atrás, né? Quando tiveram as guerras, tinha videogame? Não estou sabendo que tinha videogame em 1930, 1940, 1950. É muito descabível esse tipo de comentário. E esse tipo de comentário me assusta. Porque, por exemplo, essa pessoa é uma pessoa importante nos Estados Unidos no sentido que ela não é senadora. E ela tem um poder de voz muito grande sobre mulheres que não têm esse conhecimento. As pessoas não falam, mas o videogame é aí os filmes que a gente vê no cinema, né? As... É, porque se for pensar dessa forma, que videogame te influencia, então o cinema vai influenciar, novelas, séries vão influenciar, tudo vai influenciar, pô. Entendeu? Os vídeos no YouTube vão te influenciar, as tiktokers, os não sei mais o que, tudo vai influenciar, pô. Não faz sentido isso realmente que ela falou, entendeu? Se isso aí te influenciar a fazer coisa errada, você tem algum problema mental, cara. Simples assim. As coisas bizarras que as crianças fazem no TikTok, isso pode? Então, assim... Acabei de falar e ela falou, mano. É importante a gente ficar esperto. Jogar videogame não faz esse problema. Na verdade, eu acho que videogame ajuda a você não cometer crise. Diz aí pra mim se eu não estou falando a verdade. E outra coisa que me incomodou bastante foi o fato dela não pensar que isso é uma indústria, é a maior indústria de entretenimento do mundo, já passou o cinema há muito tempo, a música também, né? Gera muitos emprego. Inclusive, quando eu estava discutindo esses dias com uma amiga, eu falei pra ela assim, cara, vamos parar por aqui, vou ligar meu videogame aqui, mas tá, mais tarde ou amanhã a gente conversa. Ah, você vai pro videogame. Eu vou desestressar porque só continuar aqui discutindo com você não vai ficar legal. Então, eu vou lá, vou desestressar, você vai fazer outra coisa aí, se distrai com alguma coisa e depois a gente conversa. Meu pai também me apresentou o Atari. Meu pai também me apresentou o Atari. Pois é. Bom, parece que acabou o vídeo da Raquel Gamer e, pessoal, ó, é o que eu falo, cara. Esse pessoal aí, cara, complicado, né? Ainda mais pra pessoa que tem um poder, né? Uma senadora, né? Falar uma besteira dessa. Cara, isso me dá uma raiva tão grande, cara. Mas, enfim. Bom, videogame eu sempre aprendi que é pra você se divertir, pra você brincar, fazer novas amizades, desestressar, ter várias vidas, né? Como diria o Zangada, você pode viver várias vidas que você não conseguiria viver na sua vida real, entendeu? É uma fantasia e, cara, você conhece diversos personagens, diversas histórias, diversas vidas diferentes, universos diferentes, estilos de gameplay diferentes. Cara, como diria o Edgar na P.A. Start, videogame é uma das melhores coisas da vida, tirando jogos, lacration, live service e lixo que a Sony vem fazendo aí. Enfim. O que vocês acharam desse vídeo aí? Comenta aí embaixo no vídeo aí o que vocês acharam, deixa o like, compartilha e, se puder, vira membro do canal pra estar dando aquela força extra aí. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço, fica com Deus. É nóis.